Jairo Bonfim, CT e o Clã Lamei Breve, mais um lançamento MK Em meio a dor O conheci Sarou as feridas Do meu ser Do meu Senhor Eu recebi Moção pra lutar E vencer Eu estou seguindo Aquele que curou entre a multidão Aquele que já fez a multiplicação Aquele que andou sob o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consumado já está Jesus é vencedor Mestre, adorado Mestre Exaltado Mestre Teu é o poder Mestre Mestre Vitorioso Mestre Grandioso Mestre Vem nos envolver Mestre Em meio a dor 汝 trem intra Será que o Adorado Mestre Aquele que já fez a multiplicação Aquele que andou sobre o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consumado já está Jesus é vencedor Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver Abro mão da minha vida Abro mão dos meus sonhos Abro mão de tudo enfim Só pra te seguir Onde fores eu virei O que me mandares farei Por Deus já não vivo eu Mas tu vives em mim Minha vida eu te dou O melhor de mim Te entrego, Senhor Meu Senhor Exclusiva Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, és grandioso Mestre, vem nos envolver Mestre, adorado Adorado, exaltado Mestre, exaltado Mestre, exaltado